O Atlético, Rosinei no rebote de Carlos César, final, Tom Benci 1, Atlético Mineiro 2. Do Vila, olha o Ronaldinho da Ucho por ali, que confusão, olha o gol! Pro Guilherme, recebeu na frente pro Rosinei, na frente do goleiro, desviou, o toque pro gol! Gol! Guilherme, o do Atlético, tocou, Júnior César, ameaçou, bola pro Bernard, Edenilson vai com ele, Bernardo tentou cruzamento, desvio! Gol!